Senhor, estou aqui para te adorar Em tua presença desejo estar Sei que nada sou, mas vim me humilhar Preciso de ti, vem me restaurar Eu quero ser como um jardim fechado Regado e cuidado pelo teu Espírito Flua em mim como um manancial Do meu interior com águas vivas Restaura o meu ser Para o teu louvor E as lutas vêm tentando me afastar de ti Frieza e escuridão procuram me seguir Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer contigo até o fim Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de ti Eu não posso viver Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti Eu quero ser como um jardim fechado Regado e cuidado pelo teu Espírito Flua em mim como um manancial Do meu interior com águas vivas Restaura o meu ser Para o teu louvor Eu quero ser como um monte de fi